É isso aí meu povo, mais um vídeo, tô indo trabalhar, venha comigo até o final desse vídeo, você que não é inscrito ainda, escreve a família inteira no nosso canal, escreve aí meu povo, todo celular que tiver na tua casa, escreva aí, dê um apoio pra nós, nosso trabalho, tá certo? Você de perto, você de longe, um beijo pra minha esposa Neide, um beijo minha guerreira, estamos juntos, vamos trabalhar aqui as duas águas, né? É isso aí, chegando aqui no bairro Jardim Bahia, né? Venha comigo pra o centro de PA, bairro Jardim Bahia, meu povo, canal que mais cresce, canal Del Clácio Pedro, abaixo desse vídeo teu nome, inscrever-se, aperta o nome inscrever-se, aperta o sininho também de notificações, opções todas, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com teus amigos, tá certo? É isso aí, metendo marcha aqui na Avenida Beira Rio, vamos simbora, meu povo, já quero mandar um abraço pra meu amigo Alberto Braga, um abraço meu amigo Alberto Braga, mora onde? Santamaro, Bahia, comentou um vídeo aqui, o mais recente, um abraço meu amigão Alberto Braga, sempre comigo, no canal da família, canal Del Clácio Pedro, é isso aí, aqui a Avenida Beira Rio, pessoal, o bairro é o Jardim Bahia, tá certo? Estamos juntos, estamos juntos, vamos simbora, metendo marcha, trabalhar, meu povo, um abraço pra minha amiga Lourdes, Lourdes Melo, da Rua Alto Novo, o esposo dela é o Vanderlei, um abraço minha amiga Lourdes Melo, estamos juntos, a irmã da minha amiga Lourdes Melo, é a Helena Maria, Bahia, bairro Centenário, bairro de Paulo Afonso, um abraço pro pessoal do bairro Centenário, um abraço pro pessoal do centro da cidade, PA, Paulo Afonso, Bahia, também tem o meu amigo Genivaldo Santos, comentou meu vídeo aqui, eles, boa noite, querido amigo Del Clácio Pedro, que Deus abençoe grandemente a sua vida, gosto muito dos seus vídeos deste canal, obrigado meu irmão, meu amigo Genivaldo Santos, fala a cidade que você mora, tá bom? Um abraço pra vocês de longe e também de perto. o Gilmar, Gilmar Alcântara de Salvador, também comentou um vídeo, ele diz aqui, me deleitando com mais um vídeo daquele, que logo logo será a minha nova morada, PA, Paulo Afonso, um abraço irmão Del Clácio, abraço meu amigo, meu irmão Gilmar, Alcântara, logo logo tá morando em PA, Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, é isso aí, vamos atravessar a ponte pro outro lado, vamos pra ilha, a ilha é o centro de PA, Paulo Afonso, Bahia, também minha amiga, Jaira Leite de Salvador, Salvador, Bahia, Jaira Leite, minha amiga, comentou um vídeo aqui, disse, boa noite amigo, estou passando para te desejar uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, da amiga Jaira Leite de Salvador, um abraço minha irmã, minha amiga Jaira Leite de Salvador, Bahia, capital baiana, um abraço para meus amigos amigos da Bahia, minha irmã Elisa de Souza, também mora em Salvador, Bahia, Elisa de Souza, Wilson Rosalvo, é isso aí meu povo, um abraço para o pessoal de Salvador, tá certo? também tem a Silva, né? Um abraço meu povo, tem mais gente comentando meus vídeos aqui, ó, Marco Silva, Marco Silva comentou meus vídeos, disse assim, parabéns meu amigo pelo vídeo, obrigado Marco Silva, diga a cidade que você mora, tá bom? Também tem Dinorá Fátima, aqui a mãe do meu amigo Alessandro de Jesus Amaral, também comentou o vídeo aqui, um abraço meu irmão, meu amigo Alessandro de Jesus Amaral, da cidade de Tararé, Tararé, São Paulo, pertinho do Paraná, olha aí, um abraço, obrigado por voltar, comentar meus vídeos, meu amigo Alessandro de Jesus Amaral, também tem o Antônio Francisco de Bom Jesus da Lapa, sempre comenta meus vídeos, deixa o like, né? Obrigado meu amigo, meu irmão Antônio Francisco, é isso aí meu povo de perto, de longe, a minha irmã Ildete, a esposa do presbítero Antônio Francisco, pessoal de Bom Jesus da Lapa, Bahia, um abraço pra vocês de perto, um abraço pra vocês também, de longe Alessandro, cordeiro da Silva de Guarulho, a esposa, as três filhinhas, todas inscritas no meu canal, cinco pessoas, ele ainda passou o link do canal pra outras pessoas, mais duas se inscreveram, sete pessoas inscritas, aumentando os inscritos no meu canal, obrigado, a palavra certa é gratidão, compartilhe esse link do nosso canal pra outras pessoas, de Paulo Afonso, que ainda não conhecem o meu canal, tá bom? Tô aqui no centro de IPA, vamos trabalhar, vem comigo trabalhar, aqui é o centro de IPA, meus amigos, você de perto, você de longe, canal que mais cresce, canal, Del Clássio, Pedro, com vocês, pra vocês, vídeo novo sempre mostrando o centro da capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, Bora sim, bora, aqui é o bairro Pepé do Socorro, pessoal, centro da cidade maravilhosa, capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, quero mandar um abraço pra minha amiga Silva Alves, moro em Salvador, mas é de Paulo Afonso, Silva Alves, um abraço minha amiga, inscrita no canal, aqui é o bairro Pepé do Socorro, né, estamos juntos, aqui é o Vicentinho, a escola Casa da Criança, e a igreja Pepé do Socorro aqui, ó, vamos embora, vamos trabalhar, meu povo, quero mandar um abraço também pra Gilmar, Gilmar, Gama de Pombalos, quando vem de férias, vai passear, vem Paulo Afonso, na capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, estamos juntos, Ginevaldo Santos, um abraço, Moisés Soares, meu amigo de Bauru, São Paulo, Bauru, São Paulo, capital paulista, continua o nosso vídeo no centro de Paulo Afonso, Bahia, é isso aí, não é inscrito ainda, inscreva a família inteira, quero mandar um abraço também, a Adriana Maria, ela diz assim, estou curtindo aqui em Assucena, Minas Gerais, bom demais seu vídeo, obrigado minha amiga, minha amiga, que mora em Minas Gerais, né, o nome da cidade é Assucena, Minas Gerais, Adriana Maria, abraço minha amiga, seja bem-vinda no canal, inscreva a família inteira, pastor Roberto Jorge também, e São Vicente, litoral, um abraço meu amigo, estamos juntos, meu pastor, Roberto Jorge, Jefferson de Oliveira, moro em Camarçari, na Bahia também, um abraço pessoal da Bahia, Camarçari, Minas Gerais, muita gente acompanhando o meu trabalho, é isso aí, vamos embora, metendo marcha, metendo marcha, aqui de frente, a faculdade, né, é Unirios aqui, Unirios, faculdade, vamos embora, centro de Paulo Afonso Bahia, mandar um abraço para Maria Neuza, ela comentou um vídeo aqui, assistindo o vídeo, e já deixei o like, obrigado, Neuza, Maria Neuza, qual a cidade que você mora, minha amiga, eu gostaria de saber, por favor, é isso aí, Helena Maria também, é do Bairro Centenário, né, comentou outro vídeo aqui, um abraço minha amiga, Helena Maria, estamos juntos, tá certo? Canal que mais cresce, canal, Del Clássio Pedro, também tem a minha amiga, Maria Socorro, Maria Socorro, está morando em Serra Talhada, Pernambuco, ela comentou o vídeo aqui, e ela diz assim, rapaz, irmão, sei onde é a feirinha, morava perto, morava na rua Tamandaré, olha aí, um abraço para minha amiga, Maria Socorro, que está morando em Pernambuco, Serra Talhada, é isso aí, um abraço, um abraço para o pessoal de Pernambuco, estamos juntos, é tendo marcha aqui no centro de IPA, pertinho do Cabeça Fria aqui, meu povo, supermercado Cabeça Fria aqui, vamos entrar na rua General Dutra, vamos entrar aqui na rua General Dutra, tá bom? Aqui é a rua General Dutra, continua o nosso vídeo, vamos embora, venha comigo até o final, que nós não para de gravar, vamos embora, estamos juntos, aqui é a rua, feriador Moisés Pereira, é isso aí, meu povo, você de perto, você também, de longe, aqui lá, abraço, tá bom? É isso aí, meu povo, metendo marcha, no centro de IPA, estamos juntos, muita gente, inscrito no canal, comentando meus vídeos, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais gente, Ozanilto José, Itaíba, Itaíba, Pernambuco também, né? Um abraço, Ana Cleide Seabra da Silva, um abraço para você, vamos embora, dirigindo e gravando para vocês mais um vídeo, continua o nosso trabalho, tá bom? Hoje nós estamos só gravando, mostrando o centro de Paulo Afonso, é isso aí, José Araújo, meu amigo, um abraço para meu amigo José Araújo, da capital de São Paulo, São Paulo, capital, um abraço, estamos juntos, estamos juntos, meu povo, Jane Freita, Jane Freita, Jane Freita, um abraço para minha amiga, Porto Feliz, Porto Feliz a São Paulo também, é isso aí, Gilberto Braz também, sempre acompanho meus vídeos, Gilberto Braz, é de glória, Bahia, está morando em São Paulo, Manuel Raimundo, mora em Castro Alves, Bahia, um abraço, muita gente, acompanhando meus vídeos, de perto e também de longe, Valdomiro Moreira, Valdomiro Moreira, um abraço, de Palmas, Tocantins, Valdomiro Moreira, continua o nosso trabalho, pessoal, estou aqui na rua, Marieta Ferraz, está bom, gravando aqui para vocês, mostrando, capital da energia, Paulo Alfonso Bahia, rua Marieta Ferraz, centro de PA, estamos juntos, muita gente, comigo no canal, canal Grimas Cres, canal Del Cláss Pedro, Valmeriz, um abraço para o Valmeriz, sempre comenta meus vídeos, fala cidade que tu mora, Valmeriz, por favor, Silva, Alves, cadê a Silva Alves, já falei? A Silva Alves, é de Salvador, muita gente, Edinaldo Martins, um abraço, é isso aí, de Guarulhos, São Paulo, muita gente, é isso aí, Odete Pereira da Silva, irmã, um abraço, Paulo Fernandes, Paulo Fernandes, de Feira de Santana, Bahia, Paulo Fernandes, cadê? Nunca mais comentaram meus vídeos? Comenta os vídeos, continua aí o nosso trabalho, é isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, continua o nosso trabalho, Elieze, Elieze, Elieze Moura, um abraço, muita gente, Moisés Soares, Bauru, São Paulo, de Arco Verde, Pernambuco, também tem, Jane Cleide, Vasconcelos, Arco Verde, Pernambuco, e Camassari, tem a minha amiga, Albanira, um abraço, Camassari, Bahia, Pimentel Santos, e Camassari, também, Bahia, Mauro Silva, a esposa, um abraço, é de Brasília, Mauro Silva, né? É isso aí, mostrando para vocês, a capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, é isso aí, Maria do Carmo, mora na rua São Luís, no centro, e Paulo Afonso, certo? Maria Lúcia, também, onde mora Maria Lúcia? Quando vocês comentarem os vídeos, fala a cidade que vocês moram, por favor, tá bom? Silvanildo Teixeira, meu amigo, um abraço, Severino Ledo Araújo, mora em Teresinha, Pernambuco, Teresinha, Pernambuco, é isso aí, Gil Moreira, é de Diadema, a mãe dele mora no bairro Pedra Comprida, em Paulo Afonso, vizinho do bairro Mochotó, é isso aí, Gil do Bezerra, mora em Contagem, Minas Gerais, Cadê? Meu amigo, Gil do Bezerra, Jorge Bezerra, de Campinas, São Paulo, muita gente, parou de comentar os meus vídeos, né? Edson Alves, um abraço para o Edson Alves, Darlan Santos, de Poá, São Paulo, pessoas de, de Paulo Afonso, estão morando em outra cidade, aquele abraço para vocês, vocês de perto, vocês também de longe, um abraço, tá bom? Jair o Sudamaceno, olha aí, Jair o Sudamaceno, Betim, Minas Gerais, muita gente, assiste os meus vídeos, e comenta, Paulo Vicente, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Paulo Vitorino, de São Paulo, Zona Leste, um abraço para vocês, Antônio LT, Garanhuns, Pernambuco, é isso aí, é a hora de escrever agora, se você que não é inscrito ainda, inscreva-se, inscreva-se no meu canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha, tá bom? Quem não inscreveu ainda, o momento é agora, pessoal, inscreva a família inteira, no nosso canal, faça como o Mica193, inscrito no canal, Fátima Moreira, de Oliveira, Posto de Calda, Minas Gerais, muita gente, acompanhando, os meus vídeos, vamos sair fora de novo, da capital da energia, vem comigo até o final, a hora de você escrever agora, escreva aí, ajuda aí o meu trabalho, escrevendo, deixando o like, comentando, tá certo? Roberto Moreira, um abraço para o Roberto Moreira, Valdemiro Moreira também, de Palmas, Tocantins, Graça Lima, de Campina Grande, Cláudio Gomes, de São Paulo, meu amigo, Cláudio Gomes, de São Paulo, Jaira Leite, de Salvador, minha amiga, Moisés Soares, Ivonaldo Silva, Ivonaldo Silva, finalizar esse vídeo, né? Atravessar a ponta, vamos sair fora da cidade de novo, é isso aí pessoal, gravando para vocês, tá bom? Mostrando, esse vlog, né? Vlog, o vlog para vocês, vídeo novo, Roberto Moreira, meu amigo, fala a cidade que você mora, Roberto Moreira, comentou meu vídeo aqui, saudade da minha terra, Natal, parabéns, obrigado, Roberto Moreira, Valdomiro Moreira também, disse, bom, bom, seus vídeos, meu amigo, obrigado, meu irmão, Valdomiro Moreira, é isso aí, muita gente, inscrito no canal, comentando meus vídeos, deixa teu like, deixa teu joinha, tá bom? Compartilhe com teus amigos, e fala a cidade que vocês moram, não esquece, a hora de escrever agora, meu povo, escreva a família, compartilha com teus amigos, de perto, de longe, pessoas de Paulo Afonso, que estão morando em outra cidade, compartilha esse vídeo, tá certo? Ajuda aí, a divulgar o nosso trabalho, um abraço para todos, tchau, tchau, até o próximo vídeo, pessoal, cadê vocês? Inscreve-se no canal, deixa o like, deixa teu joinha, tá bom? Canal que mais cresce, canal Deoclássio, Pedro, estamos juntos, estamos juntos sim, meu povo, muita gente é inscrito no canal, e não deixa um like, assiste os vídeos, e não deixa o like, a Jeane Freita, comentou outro vídeo aqui, ela diz, gosta muito de assistir meus vídeos, um abraço, minha amiga, Jeane Freita, é isso aí pessoal, finalizar esse vídeo, tá bom? Aqui é, a BA 210, até aqui, a prainha, de frente à prainha, vou finalizar esse vídeo, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, quem não inscreveu, inscreva-se, tchau.